Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Olivia e hoje eu vou mostrar pra você o que eu faço antes de sair para ir para a escola. Seguinte... Não, não, peraí, é melhor. Depois da vinheta eu te conto tudo. Bom, eu apoiei aqui vocês. É que vocês estão no banheiro, entendeu? Vocês estão à vontade e é isso. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que acontece na minha rotina. Eu sou da tarde, minha aula começa uma da tarde. E eu vou de vã para a escola e normalmente a gente tem que chegar uns 40, 50 minutos antes da aula começar. Porque vai ter a troca de alunos, as pessoas que estudam à tarde vão entrar na vã, a gente vai sair para ir para a escola. Enfim, a gente tem que chegar uns 50, 40 minutos antes da minha aula. Então, por isso, a minha vã passa na minha casa 11h20. Eu sei, é muito cedo, eu ainda tenho que almoçar umas 11h. Eu praticamente não como nada. É muito ruim, mas essa é a minha rotina. E então, agora são 10h e eu vou começar a me arrumar para a escola. Eu já fiz umas atividades online antes disso, mas eu ainda não estou te pedindo. Então, vocês vão comprar tudinho. Hoje é quarta-feira e hoje na minha agenda escolar tem Educação Física. Então, eu vou colocar... Eu vou mostrar para vocês meu book, gente. Ai, que legal. Eu vou colocar essa calça da escola, bem bonitinha, tem esse detalhe. E vou colocar também essa blusa preta, que é segunda pele. Que ela fica bem colorida no corpo e esquenta muito. Ainda bem porque está muito frio. E por último, eu vou colocar essa blusa mais esportiva. Não sei. Não sei, vai ficar bom. Por cima. E vou dar um nozinho porque ela é bem comprida. Vamos ver se vai ficar bom e aí eu volto com vocês com o meu look pronto. Depois vamos fazer mais coisas porque não é só colocar o look para a escola, né? Então, bora. Bom, gente, coloquei a roupa. Deixa eu apoiar vocês, peraí. Ó. Não ficou muito bom, mas ficou assim. Eu dei um nozinho porque essa blusa é muito comprida. E aí, aqui ficou a calça. Aqui, do contato da soft kit, como ficou o look inteiro. E agora vamos fazer coisas no rosto, né? Porque espinhuda não dá pra ir. Pronto, estou pronta. Olha a bagunça que eu fiz na minha pia só pra poder mostrar pra vocês. Mas enfim, agora eu vou almoçar isso aqui de comida. É triste, mas é a vida. Não, eu vou mostrar o seu prato. Quanto? Pro vídeo. É, eu tô fazendo a rotina. Você não sabe o meu prato. Mostra o seu prato. Ui! Pronto, já almocei. Agora eu vou verificar se todos os meus materiais são na minha bomba, sabe? Mas eu tenho português, espanhol e matemática, tá certo? E agora eu vou escovar novamente meu dente. Passar um coiso hidratante novamente. Perfume, colocar o sapato, colocar o agasalho. E aí, vamos pra vana. Então, peraí. Ai, meu Deus. Fica. Fica. Não. Não é. Dois mil anos depois. Aí, foi. Escova o dente rápido. Eu acho que tem falta 10 minutos. Não, não é. Agora eu vou colocar o tênis. Bom, não tem meia, porque tem isso. E aí, rapaz. Pronto. Look. Completo. E não ficou muito bom o tênis, mas tudo bem. Agora, máscara e partiu. Bom, gente. Estamos de ensaio da barragem. Vamos levar doce. Arregaço. E esse coloquinho de hoje. Tem que calar e abar a mochila. E aí, eu tô levando um casaco também, porque nunca se sabe o quanto eu ia saber, né? E é isso. Bora descer. Clicar. Meu Deus, o patinho. Tchau, gente. Muito obrigada por assistir. E te vejo na próxima terça-feira. Tchau. Tchau!